Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, diz a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, faz parte da metodologia de Lucas, do evangelista Lucas, em cada bloco mais extenso em que ele vem fazendo o seu registro, apresentando a narrativa, que visa fornecer informações sobre a dinâmica evangelística da igreja, ele, de repente, dá uma pausa e faz um resumo. Eu falei isso, apresentei alguns desses resumos lá no início, quando nós começamos a trabalhar essas temáticas neste livro. E só para você rememorar, eu pego apenas uma antes desse capítulo 9, versículo de número 31, quando, então, no capítulo 6, e é sempre depois de uma crise, depois de um problema instalado no seio da igreja, ou interno ou externamente, que ele tem, então, essa marca, estabelece esse padrão de fazer um resumo, sempre destacando ou dando ênfase ao crescimento da igreja. Então, no livro de Atos, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz assim, Isso vai até o capítulo de número 19, Lucas alternando, trazendo essa síntese, esse resumo do crescimento da igreja, sempre depois que ele apresenta um bloco, em que a igreja vem na sua dinâmica, pregando o evangelho, crescendo, promovendo a expansão do reino de Deus, e, então, ele traz esse resumo. Nesse capítulo, de modo particular, e nesse versículo de número 31, nós vamos perceber que Lucas, ele vem mostrando o crescimento da igreja a despeito da perseguição. Essa perseguição inicia-se lá no capítulo 3, ela é mais de modo interno, ela é mais religiosa, por assim dizer, ela acontece mais por parte da liderança judaica, e, então, nesse contexto em que ela impreende a sua hostilidade, essa liderança religiosa, a igreja não recua, a igreja não deixa de cumprir a sua missão de pregar o evangelho, mesmo diante de uma forte perseguição. Ela cumpre o seu papel. Só que nesse texto, de modo curioso, e, de modo que deixa em alto relevo, você vai perceber que este capítulo, de modo especial, ele concentra numa das figuras mais importantes, que vai se tornar uma das figuras mais importantes da igreja, que, por sua vez, é o maior perseguidor da igreja. Aquele homem que arrastava mulheres e homens, que lançava-os no cárcere, aquele homem que dava o seu voto para a execução dos crentes, aquele homem que maltratava tanto os crentes, a ponto de fazer com que os crentes, ou numa tentativa de que os crentes blasfemassem, aquele homem que matou muitos homens e mulheres, é alcançado pelo evangelho do Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, quando ele estava a caminho de Damasco, com uma autorização para prender aqueles que invocavam o nome santo do Senhor. Quando este homem, então, é convertido, obviamente, você vai encontrar resistência por parte da comunidade Damasco. As pessoas estão receosas. Será que ele se converteu mesmo? Mas Ananias, que é um instrumento precioso da parte de Deus nesse processo de cura, de restauração, ele também é um instrumento precioso para inserir Saulo de Tarso dentro do contexto da igreja de Damasco. E este homem, assim que ele é introduzido, depois do seu batismo, obviamente, ele cheio do Espírito Santo de Deus, ele prega o evangelho, ele anuncia Jesus Cristo. Ele que perseguiu o Senhor Jesus, agora anuncia o Senhor Jesus. Mas ele, então, percebe e é informado de que tem uma emboscada ali em Damasco de religiosos que querem matá-lo. Então, os crentes providenciam para que ele saia de Damasco, ele sai de Sena durante um tempo, e mais tarde ele é apresentado em Jerusalém. Se em Damasco os crentes têm receio de que ele, de fato, tenha se convertido, em Jerusalém não é diferente. A liderança da igreja, dos apóstolos, e de todas as pessoas alcançadas que estão concentradas em Jerusalém, tem uma desconfiança com Paulo. E aí entra um segundo homem, que é muito importante nesse processo do acolhimento, da introdução deste homem no seio da comunidade, que é Barnabé. Barnabé se aproxima e Barnabé faz jus ao seu nome, ele é o filho da exortação, ele é o filho da consolação, ele é um homem preciosíssimo no contexto da igreja primitiva, e ele, então, pavimenta esse caminho para que Paulo seja recebido. Mas em Jerusalém não é diferente, Paulo sofre essa hostilidade também, aquele que perseguia, agora vai experimentar aquilo que o Senhor Jesus falou, ele se torna um homem perseguido. Este homem, onde ele nasceu, e se estabelece ali, e ficará ali durante um bom tempo, até que ele retoma o seu ministério, porque ele só vai aparecer no capítulo 11, versículo 25 e 26 novamente, quando então, novamente, Barnabé o traz, e a partir de então, lá na igreja de Antioquia, capítulo 13, ele é chamado. Por que é importante essas informações? Porque esse personagem que perseguia a igreja, tendo sido convertido e tendo se tornado um instrumento da parte de Deus, é como que Lucas, sinalizando que agora um tempo de paz, um período de paz, será estabelecido no contexto em que a igreja está pregando o evangelho, aqui numa menção, mais de três cidades importantes dentro da Palestina, Judéia, Galiléia e Samaria, como que apresentando três blocos, que tem um volume grande de pessoas, de uma população numerosa, e de que essa igreja tinha crescido vestiginosamente, nesse contexto dessas três cidades. É provável, alguns estudiosos pensam assim, que talvez também, além da conversão de Paulo, ter contribuído para este período de paz, alguns entendem que a liderança política de Roma está também perseguindo, empreendendo uma perseguição aos judeus em Jerusalém. Lucas não entra nesse detalhe, o certo é que o texto vem para mostrar que tempos hostis e de luta não duram para sempre. Se por um lado Deus estava no comando quando a igreja estava sendo perseguida, quando mulheres e homens estavam sendo arrastados, sendo presos e mortos, por outro lado, é Deus também que traz calmaria. É Deus que traz um tempo de trégua, um tempo de paz. E sabe, meus irmãos, aqui, há uma notinha de destaque. Todos nós, diferente da natureza, da situação enfrentada pela igreja de Nazaré, ou de Jerusalém, enfrentamos nossas turbulências, nossos tempos difíceis. Mas sempre que leio a Bíblia, muito embora eu entenda e creio piamente nisso, que as lutas que surgem, que as batalhas que aparecem, de quaisquer natureza, todas elas, indistintamente, estão debaixo do governo de Deus. Entretanto, alenta o meu coração saber que Deus também pode colocar um ponto final. Deus pode colocar uma vírgula. Deus pode colocar um ponto e vírgula para dar uma trégua para nós também. Um tempo de folga. Um tempo de folga. E é nesse contexto, portanto, que Lucas introduz esse conceito que é muito importante na teologia do Novo Testamento. A igreja, na verdade, tinha paz. Na verdade, o verbo ter poderia ser traduzido teve paz. A igreja, na verdade, teve paz. Onde? Na Judéia, Galiléia, e Samaria. Lugares que, até então, tinha se delineado como lugares hostins à fé e à pregação do Evangelho. Mas agora a igreja experimenta um tempo de paz. Se, por um lado, aquelas violências, aquelas situações, todas aquelas que nós já vimos à luz desse livro, desses textos que nós já lemos, estavam debaixo do comando de Deus, por outro lado, é Deus também que comanda a história, que traz período de paz para o seu povo. Dando-nos uma folga, um alento, uma trégua daquilo que nós experimentamos tantas vezes que inquieta o coração, que traz angústia para a nossa alma. E aqui, nós vamos perceber que esse conceito paz, aqui é um conceito muito importante, como já disse, no Novo Testamento, a paz, ela, às vezes, você, lendo as Escrituras, especialmente nas cartas daquele que haveria de ser o escritor com mais volume no Novo Testamento, me refiro ao apóstolo Paulo, o conceito paz tem a ver com a sua relação com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Às vezes, esse conceito é empregado num contexto que envolve relação com Deus. O fato de que aquelas pessoas eram inimigas de Deus estavam numa relação de inimizade com Deus, tendo em vista que por meio da morte de Cristo, porque Cristo, ou a nossa reconciliação, a reconciliação deu-se por conta da morte de Cristo na cruz, conforme registra o apóstolo na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. essa ação de Deus na história, este feito de Deus redentivo em Cristo, insere-nos numa relação de paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos de Deus por meio da adoção em Cristo. Esse conceito paz se aplica no contexto de relacionamento com Deus. Éramos inimigos de Deus, estávamos banidos da presença de Deus, mas pela morte de Cristo fomos reconciliados e justificados e agora não temos por que temer, estamos em paz com Deus, podemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegadamente. Por outro lado, o conceito paz também se aplica àquela doação, àquele presente que Deus nos deu em Cristo. Quando o Senhor Jesus estava consolando os discípulos, quando Ele, então, de modo mais franco, mais aberto, fala sobre a crucificação e os discípulos estão abatidos, desanimados, naquele contexto que Ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Naquele contexto em que Cristo alenta o coração dos discípulos, falando da vinda do outro consolador, Ele fala assim, a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo dá. Então, a paz também se aplica no contexto de doação, de dádiva, de presente de Deus. Se por um lado a paz destaca a nossa relação com Deus por meio de Cristo, a inimizade foi removida e fomos reconciliados, por outro lado, Deus derrama a paz no nosso coração. Ora, o Senhor dá paz, disse Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, ora, o Senhor dá paz, Ele mesmo vos dê paz continuamente em todas as circunstâncias. Paz envolve essa doação, como diz o teólogo reformado William Hendricks, paz é o sorriso de Deus no coração do crente. Às vezes, as circunstâncias são amedrontadoras e você olha para o crente e ele está calmo e sossegado. É a paz de Deus enquanto dádiva, enquanto doação. aqui o conceito paz vem para falar de período, de circunstância. A igreja, na verdade, teve paz. O contexto era um contexto de perseguição. Era um contexto em que as pessoas sofriam por conta da fé e agora, então, Lucas vem e diz a igreja tinha paz ou teve paz. Circunstancialmente, Deus trouxe calmaria para a igreja naquele período, um período de paz. É neste contexto, então, em que Lucas tanto fala do período, mas quanto também, mas também, da mesma forma, frisa o contínuo crescimento da igreja, porque o verbo principal desse versículo um é o verbo crescer. mas nesse meio, no miolo desse texto, ele como que apresenta características dessa igreja que agora enfrenta ou experimenta, melhor dizendo, um período de paz e essa igreja continua a crescê-lo. Ela é uma igreja que cresce no tempo da perseguição, mas cresce também no período de paz. Ela não se acomoda se, por um lado, ela empreende esforço no período da perseguição para fora. Por outro lado, Lucas vai dizer que agora ela se concentra de modo mais interno. Isso não quer dizer que ela não fizesse isso antes, porque ela se reunia de casa em casa. Os cristãos se congregavam, compareciam para estarem juntos dentro de casa, no templo, eles ainda iam em alguma medida no templo, mas aqui ele vem e apresenta então as características de uma igreja que cresce. Eu queria repartir com você nessa manhã. São três características. Ela é edificadora, ela é temente e ela é assistida. Ela é edificadora, ela é temente a Deus e ela é assistida. está escrito então na palavra de Deus, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria edificando-se. E aqui meus irmãos esse verbo oikodomeo é o mesmo, é da mesma raiz de onde vem a palavra oikos. Oikos é a palavra traduzida por casa. Então o que que nós estamos vendo aqui nesse contexto? Nesse contexto em que a igreja tinha efetuado essa grande expansão, grande expansão especialmente depois da morte de Estevão, porque aí ela perseguida ou debaixo da perseguição ela tem que sair do seu comodismo, do seu contexto para pregar e ela vai então como que lançando semente a ideia é essa de semeadura o vento da perseguição sopra e a igreja sai e prega o evangelho e ela promove a expansão por todas as partes alcançando os samaritanos e outros povoados. Agora Lucas ele é criterioso para dizer que essa igreja que efetuou o trabalho para fora também é uma igreja que efetua o que se concentra o seu trabalho o seu serviço para dentro ela promove a edificação e preste atenção nesse conceito nessa figura de casa é como se nessa participação nessa interação nesse convívio convívio cada crente fosse uma espécie de pedreiro de construtor em que vai assentando uma lajota após a outra para produzir o crescimento da casa a casa não pode ficar só nos alicerces tem que levantar as paredes tem que promover o acabamento para que então tenha beleza para que então tenha uma nova estética permita-me usar esse conceito em que os trabalhadores que até então haviam empreendido esforços se concentrar na expansão do reino de Deus levando o evangelho para aqueles que ainda não conheciam o plano de Deus em Cristo essas pessoas agora também trabalham o evangelho de modo interno compartilhando o evangelho para que todos tenham a condição de crescerem de não ficarem estagnados na fé cristã o evangelho chegou o evangelho alcançou as pessoas mas as pessoas precisam de crescimento de alcançar a maturidade espiritual porque as duas coisas tem que andar lado a lado a igreja precisa se preocupar em promover a expansão em alcançar novos discípulos em fazer novos discípulos em promover a multiplicação Lucas o tempo todo vem falando disso a igreja crescia e a igreja multiplicava no início ele apresenta números que a partir da primeira pregação de Pedro quase 3 mil foram alcançados no segundo momento na pregação de Pedro com João capítulo 3 a igreja vai para quase 5 mil e a partir de então Lucas passa a usar o verbo multiplicar e crescer mas ao mesmo tempo que é importante promover a multiplicação o crescimento numérico da igreja a igreja não pode se esquecer e descuidar-se da promoção da edificação interna sabe por que meus irmãos é nesta relação comunitária em que a igreja realiza a edificação em que a igreja emprega a sua atividade de serviço no seu contexto interno em que os crentes alcançam maturidade e deixe-me te dizer uma coisa aqui maturidade não tem a ver com a quantidade de conhecimento que você tem há muitas pessoas que tem muito conhecimento que já leram muitas obras que conhecem muitas doutrinas mas a maturidade dentro desse processo da edificação é a capacidade que você tem de aplicar o conhecimento que você recebeu a sua realidade e as situações nas quais você está envolvido às vezes você vê pessoas assim que que conhecem muito que sabem sistematizar bastante um volume enorme de doutrinas e de conhecimento da teologia sistemática ou bíblica seja lá o que for mas às vezes quando elas se encontram em determinadas situações quando elas pedem a estribeira você percebe a evidência da imaturidade de um bebê na fé que não consegue ainda aplicar o conhecimento que tem de ter o domínio próprio de ter a mansidão de conseguir se calar quando é necessário de conseguir falar também quando é preciso e quando isso ocorre e quando isso se desenvolve no processo da edificação eu tenho muita dificuldade quando eu olho para aquele crente que aparece na igreja em ocasiões esporádicas que vem à igreja em datas especiais que comparece à igreja uma vez por mês esse crente não aprendeu que o processo de edificação de crescimento e de maturidade cristã ocorre no convívio é uma espécie de crente ou de cristão nominal que vai caminhando para a mesma senda do catolicismo romano no Brasil quando você escuta o sujeito falar assim de qual igreja você pertence ou de qual religião eu sou católico mas não sou praticante crente que tem uma relação institucional apenas porque edificação ocorre no convívio comunitário é quando a igreja se reúne é quando ela se relaciona é quando ela tem a oportunidade de ouvir uns aos outros por meio do conhecimento que está sendo dado por meio da doutrina dos apóstolos essa igreja então cresce comunitariamente ela promove a edificação segunda característica ela é temente diz aí o texto a igreja na verdade tinha paz por toda a judéia galiléia e samaria edificando-se e caminhando no temor do senhor diz a palavra de deus e aqui meus irmãos uma coisa que nós precisamos aprender é que o temor o temor não é um sentimento uma coisa mais de uma esfera abstrata o temor é uma atitude cultivada que é resultado do conhecimento que você tem do senhor dessa relação em que você tem o senhor a partir da redenção o temor nesse sentido não é uma ideia teológica distante que eu sistematizei ou um conceito que eu recebi o temor a deus é a consciência e a compreensão de que o que eu faço de que o modo como eu vivo de que eu aquilo que eu falo eu faço na presença de deus diante dos olhos de deus isso é temor é quando o conhecimento de deus revelado alcança a minha mente mas não é só uma informação é um conhecimento apreendido que se desenrolou numa relação com deus em que eu fui redimido e a partir disso eu tenho a consciência dos atributos das qualidades de deus que destacam a sua grandeza a sua glória a sua santidade isso portanto invade inunda o meu coração e portanto me leva a caminhar a realizar aquilo para o que eu fui chamado com o temor com a consciência e o entendimento de que os olhos do senhor estão em todos os lugares estão em todos os lugares aqui eu gostaria de citar o teólogo Verne Debor que ele diz o seguinte que o temor de deus essa compreensão nessa santa reluzente presença de deus em que a nossa vida se encontra que apesar de toda alegria torna-se profundamente séria temendo qualquer tipo de contaminação fecha aspas veja isso é muito interessante dentro dessa percepção de Verne Debor porque ele fala assim e caminhando no temor de deus a igreja não deixou de realizar o que ela vinha realizando e a medida que ela caminha a medida que ela continua a executar a sua tarefa a fazer a sua missão no contexto da sociedade ela tem receio e ela toma todas as medidas possíveis para não se contaminar com as impurezas do mundo e sabe irmãos o que ela faz com base no temor ela não faz porque tem medo da censura da sociedade muito embora isso não deva ser menosprezado mas a sua postura o seu estilo de vida dá-se em consequência dessa relação vertical dessa relação estabelecida com deus por meio de jesus o que leva a ela a viver desse modo é a compreensão de quem deus é e não do que as pessoas possam dizer acerca de mim ela se preocupa é com deus há pessoas que deixam de fazer certas coisas porque ficam receosos do que o outro possa dizer não estou dizendo que isso não seja importante porque dentro do contexto comunitário até a sociedade até o outro acaba sendo um agente um instrumento para refrear os meus ímpetos a família por exemplo é um mecanismo de deus para refrear a nossa malignidade sabe por que você homem homem casado não faz certas coisas porque a sua esposa os seus filhos acabam sendo um instrumento para refrear a malignidade do seu coração e vice-versa sabe por que filhos não saem por aí fazendo o que o coração pede e o que as vozes insinuam porque a família acaba sendo um instrumento o estado acaba sendo um instrumento mas em última instância a igreja caminha no temor de deus por conta de deus um exemplo disso é josé quando na casa de potifar assediado insistentemente pela mulher de potifar chega no momento ele fala assim como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra deus vocês não acham que dentro daquele contexto de insinuação de assédio ele não ficou tentado por certo ficou mas quando ele avalia a situação tentadora ele não avalia sob o prisma muito embora ele considere o seu patrão digamos assim mas é a compreensão como cometeria eu tamanha maldade contra deus pecar em última instância é pecar contra deus essa igreja portanto cultivava uma vida santa levava muito a sério a santificação e isso portanto se desenrolava dentro de um contexto que evidenciava a sua santidade o seu estilo de vida ela caminhava no temor do senhor meus irmãos esses princípios essas verdades essas características que aqui estamos pontuando não foram revogadas uma igreja que cresce é uma igreja que realiza sua obra para fora mas não se esquece de fazer o seu trabalho dentro ela promove edificação uma igreja que cresce é uma igreja que transita na sociedade sem contudo ignorar a sua responsabilidade na santificação ela vive de modo santo ela honra o nome de Deus ela sabe que o que faz que o que fala ela o faz na presença de Deus e ela caminha então nesse temor o tipo de vida que nós levamos na nossa casa na sociedade no trabalho onde quer que nós estejamos inseridos longe desses olhinhos aqui que aqui estão que aqui nos contemplam nesses nossos encontros determina se você caminha no temor de Deus determina se que o que você faz se o estilo de vida que você leva evidencia santificação e revela o quão importante é o caráter de Deus para você em terceiro lugar a terceira característica diz aí o texto a igreja na verdade tinha paz por toda a judéia galiléia samaria primeira característica ela é edificadora a segunda ela é temente e a segunda ela é assistida e no conforto do espírito santo essa igreja que lá no pentecoste por ocasião da descida do espírito santo que recebeu poder ousadia intrepidez coragem para anunciar o evangelho quando ela definitivamente é habilitada espiritualmente para cumprir a sua tarefa o tempo todo o Lucas vem registrando e mostrando o papel a importância do espírito santo nessa dinâmica em que a igreja é o tempo todo assistida esse conceito aqui que nós temos aqui conforto é a ideia também de encorajamento e sabe irmãos isso faz todo sentido essa assistência contínua para que a igreja continue no seu pique na sua dinâmica de crescimento do realizar a missão dentro e fora porque irmãos vamos concordar numa coisa é desafiador pregar o evangelho é desafiador chegar diante das pessoas olhar nos olhos das pessoas e talvez em alguma medida no contexto de família ou de vizinhança ou de trabalho a gente começa a tomar conhecimento do estilo de vida das pessoas e você tem o evangelho e realizar portanto porque o evangelho conquanto seja a boa nova conquanto o evangelho também é esta é esse instrumento confrontador não dá não dá irmãos para fazer a obra de Deus na força do nosso braço a igreja pode ter não estou dizendo aqui que ela não não deva atentar para isso não deva discernir o seu tempo a igreja pode ter a melhor o melhor planejamento estratégico ela pode descobrir os melhores métodos no contexto que ela se encontra se ela não faz a sua missão dentro do contexto em que ela tem a assistência do Espírito Santo de Deus ela não tem condição de avançar ela não tem condição de obter êxito naquilo para o que ela foi chamada e eu penso que eu já falei isso que eu vou dizer agora me parece que a a condição na qual a igreja se encontra ela pode evidenciar alguns sintomas de não ter a capacidade de testemunhar como sendo um estilo de vida o primeiro sintoma pode ser um sintoma de desobediência mesmo porque a ordem é expressa a ordem é clara é tarefa da igreja pregar o evangelho a toda criatura fazer discípulos de todas as nações isso é tarefa da igreja ninguém mais nenhuma instituição essa tarefa não será delegada a mais ninguém é a igreja então pode ser um sintoma de desobediência mas pode ser também um sintoma uma evidência de de impotência de falta de poder e daí nós nos acovardamos eu estou aqui dizendo e sendo sincero com você para que você não se sinta sozinho é desafiador quando em oportunidades singulares que Deus me dá oportunidade de falar para uma pessoa é difícil não é fácil olhar nos olhos e dizer as verdades que a pessoa precisa ouvir não é dizer o que ela gostaria de ouvir mas falar com ela o que ela precisa ouvir que não é confortável que é extremamente confrontador sem a ajuda do Espírito Santo de Deus sem o encorajamento do Espírito Santo de Deus para que eu tenha coragem poder para fazê-lo mas quando a junção dessas verdades acontece como que num coquetel a igreja continua realizando a sua missão e crescendo ela continua promovendo a edificação ela segue em frente caminhando no temor de Deus e ela continua adiante seguindo em frente assistida pelo Espírito Santo de Deus o meu desejo é que nós como corpo de Cristo membros de um só corpo que aqui congregamos tenhamos a consciência do papel lá fora de pregar o Evangelho sem contudo nos esquecermos da importância de promovermos a edificação o crescimento aqui dentro com o conhecimento que temos recebido com o conhecimento que compartilhamos uns com os outros mas em segundo lugar o meu desejo é que você não se esqueça que o Deus diante de quem nós comparecemos neste lugar é o Deus também que está lá na nossa casa a compreensão e o modo como vai ser moldado a sua conduta é a compreensão que você tem que Deus está em todos os lugares Deus está na sua casa Deus está na faculdade Deus está na escola Deus está no trabalho isso molda o nosso estilo de vida temer a Deus e caminhar no temor do Senhor em contrapartida o meu desejo é que nós tenhamos a compreensão da nossa fraqueza da nossa fragilidade da nossa limitação e com base nisso recorramos ao Senhor para que o Senhor continue nos assistindo como assistiu a igreja primitiva nos dando conforto nos dando encorajamento nos dando o poder necessário para que a igreja não fique estagnada para que ela continue crescendo para que os eleitos continuem sendo alcançados e a glória do nome de Deus continue sendo conhecida características de uma igreja que cresce ela é edificadora ela é temente e ela é assistida que Deus nos abençoe em nome de Jesus eu quero convidar nossa irmã Isabel